E como é que você está? Com sono, com vontade de chegar Julia E como é que você está? Bem Fica mais perto aqui, fala aí como é que você está Tudo bem? Eu estou Eu só não escovei os dentes por um dia Cantando com dois Comi água de laço Olha Olha Tudo bem Não dormiram nem um minuto Olha o que eu tenho É Ele me serviu Aqui na cadeira Mas a gente fica assim A pedela aí Mas eu Eu tiro o seu A Maria tirou porque Não estava acontecendo nada Está bom, está falando muito já Acabou Acabou a entrevista E aí